Você vai numa empresa, você aborda a fibra ótica, faz a caixa toa, bota dois fios pra fora, dois cordões. Cordões da fibra 1 do lado A, cordões da fibra 1 do lado B. Purgou isso aqui no suíte. Aí o cara de noite vai lá e desliga o disjuntor. Não adiantou nada, né? Não adiantou nada porque aí esse cara te desliga o disjuntor, mas ele só abre 10 da manhã. E o cliente aqui do lado, 7 horas da manhã tá todo mundo trabalhando. Quando você tem um pop, isso aqui é tranquilo, o pop tá sempre ligado, é monitorado pelo Tomahawk, você constrói um pop pra não ser desligado, tem luz, tem don't break, tem um switch seu, com seu controle, com seu contexto, aqui já virou um problema.